Olá, eu sou a Tuani da Solo. E eu sou a Cíntia. O tema de hoje é Vou perder meu imóvel se atrasar as parcelas do financiamento? Hoje é bastante comum a aquisição de imóvel por financiamento habitacional, mas também é comum a falta de pagamento dessas parcelas, pois imprevistos acontecem fazendo orçamento familiar ir por água abaixo. Algumas contas devem estar no topo da lista de prioridades e uma delas é a parcela do financiamento do seu imóvel. Na grande maioria dos contratos com as instituições financeiras, está previsto que a partir dos três meses de atraso serão tomadas medidas cabíveis para resolver a inadimplência, envolvendo inclusive leilão e despejo. Sendo assim, o pagamento deve ser realizado sempre em dia. Porém, não sendo possível, evite deixar que chegue na terceira parcela de atraso, pois as consequências são gravíssimas. Neste momento você pensa, como vou resolver isso? Mas vamos lá. A primeira opção é a negociação da dívida com o banco, aumentando o número de parcelas, revisando o valor das parcelas ou ainda acionar o seguro caso ele tenha sido contratado. Caso a renegociação não dê certo, você pode requerer junto ao gerente responsável pelo seu contrato que ele segure o processo de consolidação do imóvel em favor da instituição bancária, até que você consiga pagar o débito. Ainda, hoje existe a possibilidade de fazer a portabilidade do financiamento habitacional. Você só deve analisar se ela é realmente vantajosa para você. Sendo você assalariado e se enquadrando nas regras, pode também requerer a utilização do saldo de FGTS para quitação das parcelas em atraso. Caso o atraso persista, você será notificado acerca do valor em atraso e das respectivas datas de vencimento e terá o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento. Caso não o faça e ultrapasse esse prazo, o imóvel irá para leilão em 30 dias. Fique atento ao atraso das parcelas do seu financiamento habitacional, pois a lei garante que o processo e as medidas de cobrança sejam rápidas e efetivas. Se essa dica fez sentido para você, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram e Facebook.